Muito bem, o Portal CV está aqui reunido com a mesa de diretora da Câmara Municipal, o presidente Cláudio da Ambulância, Isaías Netinho e também o Marquinho e o Franco. É um assunto muito que vem a nível da população de Campina Verde, referente às taxas que serão cobradas pela Copasa sobre o tratamento de esgoto e dizer à população que no dia 4 de setembro os nobres vereadores estiveram, né, presidente Cláudio, como é que foi a saída de vocês até Belo Horizonte para reivindicar, referente às taxas com a Copasa? Bom, Johnny, a gente foi reivindicado antes, né, que os moradores de Campina Verde foi passado para eles o aumento que ia ter da Copasa e a gente foi atrás para saber, né, como que ia funcionar esse aumento, que a gente está começando agora aqui na Câmara, nós temos que levantar alguns documentos aqui para poder, nós ir atrás, para saber como é que foi o funcionamento desse aumento da água, dessa consignação que foi passada a prefeitura com a Copasa. Então nós fomos atrás para nós saber, para nós depois dar a resposta para a nossa população, né, e depois também, através desse conhecimento que nós fomos buscar lá na Copasa, nós fomos lá também conhecer lá a sede da Copasa e dialogar com eles se tinha alguma brecha para poder negociar, né, se ou prolongava o prazo, ou dava mais um tempo, ou se negociava, se podia negociar, parcelar, né, mas infelizmente eles passaram para nós que ia rever, ia rever, não tinha como ver na hora, eles iam fazer as reuniões para poder rever e passar para nós. Mas dá para perceber perfeitamente que o Poder Legislativo está tomando suas providências e tentando ver o que pode ser feito para a população aqui de Campina Verde, né, Sr. Cláudio? É, a nossa função é buscar, né, as reivindicações da população, porque eles vêm cá e fazem as reivindicações para nós, porque nós somos representantes deles, né, do povo de Campina Verde e região, e nós temos que correr atrás para trazer soluções, para mostrar para eles que nós fomos atrás para poder buscar os resultados. Na visão do senhor, como é que foi? O que é que o senhor acha da reunião que vocês tiveram? Foi positiva? Foi positiva, nós fomos muito bem recebidos lá na sede da Copasa, até agradecer o pessoal lá, com um pessoal muito educado, muita atenção para nós, né, e dizer que para nós foi uma vitória muito grande, porque nós fomos correr atrás de problema da nossa Campina Verde, e que foi uma coisa que aconteceu anos para trás, e nós fomos atrás para poder negociar, e para nós foi muito bom essa saída lá na sede da Copasa. Bom, nós estamos aqui com o vereador Isaís, que também esteve junto com os vereadores na Copasa, em Belo Horizonte. Isaías, quais foram os itens que vocês foram reivindicar na sede da Copasa? Olha, Johnny, na verdade, esse processo da Copasa, ele iniciou em 2006, a gente não estava nessa casa ainda, e a gente percebe que naquele ano não houve interesse do Legislativo em ajudar a população, até porque eles tinham maioria na Câmara, era do lado do prefeito, então foi uma coisa imposta pelo Legislativo na nossa cidade, aonde a sociedade hoje está pagando um preço caro por isso. Então, assim, a gente uniu, como a gente é vereador de primeiro mandato, tem um vereador franco que já está aí, vem de outro mandato, para a gente ter, assim, um respaldo através da Copasa, para a gente passar isso para a sociedade. E a gente tomou a iniciativa, fomos até Belo Horizonte, na sede da Copasa, reivindicar algumas coisas que pudessem vir de encontro com o anseio da nossa população. Tendo em vista que, às vezes, não vamos ter um bom resultado, mas, pelo menos, vamos passar para a sociedade que temos interesse e estamos aqui para representar o povo. Fomos lá buscar recursos que pudessem ajudar a Copasa, mais a Copasa de Campina Verde, que hoje faz um tratamento de água aqui na nossa cidade, que corresponde às necessidades do nosso município. Queria agradecer ao pessoal da Copasa, que deu um tratamento muito bom para a gente lá, recebeu a gente com muita atenção, e isso valeu demais para a gente, porque, através dessa ida lá, a gente reivindicou umas motos para Copasa, que, pelo que a gente está sabendo, vai ser liberada duas motos para nós agora. A gente reivindicou esse aumento da taxa, se não tiver jeito de cortar, mas, pelo menos, adiar isso até o tratamento ficar pronto, porque a sociedade vai começar a pagar uma taxa que não está usufruindo do tratamento. Procuramos conversar com a diretoria a respeito dos royalties que foram passados para a Copasa no contrato. reivindicamos o mau cheiro que tem no tratamento de esgoto, que a população não está suportando aquelas pessoas que moram ali na mediação. E, com isso, a gente pode dar um respaldo para a nossa sociedade e buscar melhorias. E, assim, hoje, quero deixar bem claro para a sociedade de Campina Verde que estamos aqui para trabalhar para o povo, dar uma resposta do Legislativo para a nossa sociedade que corresponde ao povo de Campina Verde, e não que foi imposto no mandato passado, do ex-prefeito, que foi, eu não sei se foi um acerto, o que aconteceu, que isso prejudicou só a nossa sociedade. Bem, estamos aqui com o vereador Marquinho, que também esteve junto com os vereadores em Belo Horizonte. Bom, Marquinho, sobre resultados, o que vocês conquistaram com essa ida até Belo Horizonte na sede da Copasa? É, Johnny, na verdade é o seguinte, tudo que o vereador Isaías falou, mas o presidente, o Claudio, o Franco, são coisas importantes. Desde o início, essa aproximação nossa entre vereadores, não só um vereador deixando a vaidade política de lado, buscando os anseios da sociedade, essa união nossa, graças a Deus, ela vem trazendo retorno para a comunidade. Na verdade, a Copasa é uma grande parceira da administração, a gente entende isso, sabe. O que a gente não entende, por que não se esperou mais um pouco, se estudou melhor essa concessão de água e esgoto? Mas as reivindicações nossas, diante do que no dia 4 nós estivemos lá, já foi passado para nós, que agora setembro, até mesmo outubro, não vai ser cobrada. É uma coisa assim, que eles estão estudando, nós pedimos às vezes para diluir um pouco, ou suspender isso por enquanto, pelo momento que nós estamos passando, no país e também no nosso município, as dificuldades que nós estamos tendo aí. Então, o resultado, ele é a longo prazo, a gente sabe, mas se a gente não correr atrás, não batalhar, realmente a gente não vai alcançar nada e não vai ter sucesso. Eu acredito que a Copasa está olhando com carinho, sim, as nossas reivindicações, não só falando do esgoto de Campina Verde, mas nós também reivindicamos o esgoto também de Honorópolis, que hoje não é tratado, ele é a céu aberto. Hoje nós somos, dentro dos municípios do Estado, nós somos dos privilegiados, onde nós tratamos o esgoto também, nós temos que deixar claro isso, o esgoto hoje é 90% tratado, mas não é 100%. Então, nós temos que atingir o objetivo, a lei é clara, a lei é clara, seria cobrada a partir de 100% do esgoto de Campina Verde e Honorópolis. E, infelizmente, não está sendo cumprido esse segundo a lei. Nós estamos conversando com a Copasa, estamos esperando agora uma posição do presidente, diretor-presidente da Copasa, perante o Legislativo, para a gente passar a nossa comunidade. O tempo passa rápido, então, a nossa vontade de ser atuante dentro da comunidade é muito grande. Então, essa parceria que existe entre os vereadores, isso é que vai fazer a diferença para a nossa comunidade. Eu espero que a comunidade entenda isso, essa aproximação, a gente deixa um pouquinho a vaidade, não fui eu que consegui, não fui eu que fui lá, foi o grupo que foi lá buscar resultado para a comunidade. Se depender do grupo, você pode ter certeza, nós estaremos olhando com o maior carinho para a nossa comunidade. Quem era o grupo? Quem estava lá com vocês? O nosso presidente Cláudio, nosso vereador Isaías, nosso vereador Franco e eu. Então, a maior iniciativa, e vocês foram pioneiros lá na Copasa, para pedir aí, de repente, diminuir, deixar um pouquinho mais para frente, e começar a cobrar a partir do 100%. É isso aí, foi a primeira visita nossa, ressaltar a recepção do pessoal, do diretor, do assessor, que nos atendeu também. Nós fomos muito bem recebidos lá em Belo Horizonte, mas nem por isso deixamos de cumprir o nosso dever, que era tentar cobrar junto à Copasa uma redução dessa taxa de esboto. Eu venho ressaltar novamente. Tanto a Copasa como seus funcionários são companheiros da administração, fazem um excelente trabalho. Volto a frisar, nossa cidade é privilegiada de um esgoto tratado, mas o que a gente não concorda é com a taxa que está sendo cobrada, que vai ser cobrada. E se for preciso a outras visitas, vocês irão? Quantas vezes for necessário.